Nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor que supera, o que nos separa, nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor que supera, o que nos separa, o que nos separa, o que nos separa, nem a morte, nem a morte, nem o corte, é que dentro do coração, que traga esse amor assim, insistente, que transporta pelo mundo todo, que Deus porta sem convenção, consorra, sem esforço, de novo, o que nos separa, 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 Nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor que supera, o que nos separa, que supera, o que nos separa, nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor, que supera, o que nos separa, que supera, o que nos separa, A respeitação, o que nos separa, os filhos, que nos separa, o que nos separa, o que nos separa, é que dentro do coração, que traga esse amor assim, insistente, que resgata pelo corpo todo, que transporta sem convenção, morro constante, sem descanso, de certa palma, até já sem a dor, O espaço de estimação, o tempo perdido na ilusão, o sol, o brilho de gente, o verão, O espaço de estimação, o tempo perdido na ilusão, o sol, o brilho de gente, o verão, A Margarida! Nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor, Que supera, o que nos separa, que supera, o que nos separa, o que nos separa, A respeitação, o acaso, o inesperado, o espirro, o casco, o infarto, é que dentro do coração, que traga esse amor assim, insistente, que resgata pelo corpo todo, Que transporta sem convenção, morro constante, sem descanso, de certa palma, até já sem a dor, O espaço de estimação, o tempo perdido na ilusão, o sol, o brilho de gente, o verão, O espaço de estimação, o tempo perdido na ilusão, o sol, o brilho de gente, o verão, Nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor, Nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o que nos une é o amor, Nem a morte, nem o corte, será mais forte, pois o sol, obrilho de gente, o corte, ou não se unirão, Nem a morte, o sol, 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 o sol.